Olá, amados! Que bom que estou trazendo um assunto muito, muito bom. Achei esse artigo na revista Nature, dia 18 de março deste ano, na internet. Então, o que se trata? Um grupo de pesquisadores americanos no estado de Tennessee, o ex-imunologista Dr. Douglas, eles estão estudando coisa impressionante, coisa normal que acontece dentro do nosso organismo. Mas quando descobre, realmente a gente tem que pensar e tem que concordar que a coisa é extraordinária. Você sabe que em cada segundo, mais de milhões e milhões de células do nosso organismo morrem. Sim, simplesmente morrem. Por exemplo, hemácias morrem em uma taxa de 300 milhões de células por minuto. Célula do intestino, estômago, as células da mucosa morrem 70 bilhões aproximadamente por dia. Isso, só estou mencionando dois tipos de células. Mas as células da pele, enfim, todas as células morrem. Só que esta morte é uma morte programada. Que maravilha, né? A morte das células estão programadas. O nome técnico e científico é apoptosis. Apoptosis. Coisa impressionante esses cientistas descobriram. Quando a célula morre, por estar programada para morrer, a orquestração de reações bioquímicas que acontecem, coisa extraordinária. Célula morre. Então, tem que ser desintegrada. A membrana plasmática da célula, que é um conjunto de proteína, gordura e colesterol, a parte de gordura, então, é um estímulo para células macrófagos, é parte da célula imunitária, células brancas do sangue, chegarem aí, desencadear tudo. E assim, aquele esqueleto de citoplasma, que é filamento de actina, enfim, são tantas. Nenhum ser humano é capaz de descrever tudo isso. Porque a nossa inteligência não chega a enxergar toda essa complexidade de uma célula. Cientistas descobriram que a caspase, uma enzima que degrada proteínas, quando chega no núcleo, está cheio de cromosomos. É formado de DNA. Cada DNA, aquele filamento de DNA é desintegrado. Sabe o que acontece com toda essa matéria, agora, sem vida? É usado como matéria-prima para reparar toda aquela parte morta. E, coisa impressionante, surge nova célula viva. Que coisa, né? Toda vez que células morrem, quando em programação, sempre, sempre ocorre o reparo, reparo para que o organismo continue tendo a mesmíssima função. Isso que é maravilha. Mas existe outro tipo de morte dentro do nosso corpo. As células morrem. De que jeito? Não programada, mas por causa da agressão. Por exemplo, você introduz as toxinas, seja cigarro, bebida alcoólica, e você se expõe a outros venenos, morrem. Isso não se chama apoptosis. Chama-se necrose. Quando ocorre necrose, a reação, a resposta do organismo é bem diferente. Acabou devido à agressão que veio de fora, ou pode vir de dentro através de produção de radicais livres. Também pode ocorrer necrose. Então, nesse caso, também chegam células de defesa, mas provoca uma inflamação. Que coisa interessante, né? Quando a célula morre programada, não tem inflamação nenhuma. Agora, quando a célula morre pela agressão, ocorre a inflamação. Eu fiquei pensando, porque o artigo mesmo não fala sobre isto. Mas por que um provoca inflamação e o outro não provoca? Aí, na minha mente veio esse pensamento. Quem é que programou a célula que terminou de fazer sua função morrer? Foi você? Você próprio consegue programar isto? Ou conduzir isto? Algum cientista? Por acaso? Certamente o Criador que está fazendo isto. Criador que quer continuar mantendo sua vida, mas neste mundo é necessário que células já idosas, né? Que terminou a sua função, precisa ser substituída. Então, dentro da sabedoria dele, proporciona todo esse processo de apoptosis e o reparo e o organismo continuam a mesma coisa. Agora, quando você deliberadamente provoca a necrose das células, e aí ocorre inflamação, o que quer dizer isto? O Criador está dando um sinal, um aviso para você. Olha, você está num caminho que está danificando sua vida. Portanto, acorde! Para de danificar! Inflamação é um sinal que realmente o organismo está fazendo de tudo para te avisar que você está num caminho errado. contrário à vida. Então, meus queridos, diante desta morte que ocorre dentro do seu organismo, ao nível da célula, sempre seria bom que nossas células morressem programadas. E assim, a vida continua sem perceber nenhuma dor, nenhum dano, mas sim, cada vez mais em vigor. Então, eu fiquei muito, muito feliz, realmente muito feliz, por causa destas duas mortes, dois tipos de mortes dentro do nosso organismo. Que bom que existe a apoptose. Mas, por acaso, ocorrer necrose, alguma morte celular pela agressão, certamente Deus comunica, dá um sinal de inflamação para você sentir dor, calor, até mesmo inchaço, vermelhidão. Tudo isto para você aperceber que você está no caminho oposto à vida. Que você escolha aquela morte programada para que você tenha a vida em abundância. Através de reparo, Através de ressurreição, meus amados, sua vida continua para sempre. Se você pertencer ao reino de Deus, ouvindo suas palavras, sua vida está garantida para sempre. Até a próxima!